E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete novo da NASA, o grafismo é novo, tá? O capacete é escamoteável Essa é a pintura nova O queixeira é preta com detalhe vermelho Fechado ele fica assim Tem uma lista na cabeça também, ó Esse capacete tem trava de queixeira Que é muito importante Para capacete escamoteável Ele tem viseira 2mm Antirrisco, tem óculos interno Tem narigueira Tem bavete Tem fecho micrométrico Aqui você aciona a viseira interna dele A forração dele é toda removível Tem refletivos aqui na forração já Muito confortável Tem o EPI preto Que é muito importante aí para você Que se você sofreu alguma queda com o capacete Ou deixar ele cair Você vai ver se o EPI dele quebrou ou não Quando é preto, tá? É muito mais fácil identificar isso Tem uma entrada de ar no queixo Uma entrada de ar na cabeça Tem duas saídas de ar em cima E duas saídas de ar embaixo Tem arranhura aqui em cima Nas duas laterais dele aqui Que dá estabilidade no capacete É muito leve Confortável, tá? Quem quiser vir ver A gente está na Avenida Paulista 575 Loja 213 No segundo andar Quem quiser comprar pelo site www.upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente Nas perguntas do YouTube Do Instagram Que a gente responde, tá? Onde você estiver vendo esse vídeo Ou chamar direto no WhatsApp Que é 011-99806-7042 Abraço! Onde você estiver vendo?